A operação logística, o gerenciamento logístico, ele inclui, como eu já falei em várias aulas desse curso, diversos processos, conhecer diversos modos e operações dentro da logística. O ponto principal, transporte, custos, armazenagem e tudo mais, é de crucial importância que se entenda, mas o gestor de logística tem que saber fazer muito bem também a gestão de materiais. Porque gerir materiais, acompanhar passo a passo, a guarda de materiais, o armazenamento, a distribuição, é de mundial importância também, para que seja feito com sabedoria e executados bons processos e tenha resultados para dentro da organização. Quando a gente fala de gestão de materiais, a gestão de materiais é o planejamento, a organização e a utilização dos materiais dentro da fábrica. Esse processo é realizado em algumas etapas, sendo a primeira a identificação dos materiais, eu preciso entender quais são os materiais que vão ser utilizados, como que vai ser organizado e distribuído esses materiais e como que vai ser feita a otimização do uso dos materiais. E isso, por que isso é dever da logística? Por que a logística está incumbida disso? Quando a gente fala da logística, muitos pensam que é só a entrega e a busca de mercadorias, mas eu tenho um processo de produção, eu tenho um processo de execução de trabalho que eu exijo de materiais, eu exijo de produtos, eu exijo de insumos para poder produzir. E a logística é esse papel fundamental, porque eu compro esses produtos, eu tenho que trazer para a minha empresa e depois eu tenho que entregar o produto final, eu tenho que entregar esse serviço final também para o consumidor através da distribuição logística. Então o principal objetivo da gestão de materiais é organizar e controlar as compras, o almoxarifado, o estoque e por fim a utilização dos materiais dentro da produção. Uma boa gestão de materiais, ele permite que a empresa entenda corretamente todo o quanto gasta com materiais e como esses materiais são utilizados. Isso é fundamental para que o gestor, para que a direção da empresa identifique os pontos de melhoria e reduza os custos. Como por exemplo, se a gente for falar de materiais, a gente pega por exemplo, vamos pegar a operação de uma padaria. A padaria precisa da farinha de trigo, ela precisa de manteiga, ela precisa de leite, ela precisa de ovos e todos esses materiais é dever da questão logística, está garantindo que esses materiais estejam lá nas quantidades corretas, na hora que se precisa e na qualidade que se precisa. Porque por exemplo, se eu mudo a marca da farinha de trigo, isso pode influenciar na produção, no sabor do pão e também no tempo de preparo. Então eu tenho que estar muito bem alinhado, eu tenho que controlar muito bem a compra. Se por acaso eu vou mudar a farinha de trigo, a marca da farinha de trigo, eu tenho que avisar a produção, eu tenho que falar com quem vai estar produzindo, como que vai estar, por que está sendo mudado e com antecedência para que eles possam fazer testes também e verificar se só de mudar a marca, só de mudar o fornecedor da farinha, isso não vai estar atrapalhando. Então gerir materiais é muito importante para que eu consiga identificar quais são os materiais utilizados, os principais materiais utilizados e quais são os pontos de melhoria e otimização desses materiais também. Uma boa digestão de materiais proporciona diversos benefícios para a empresa que a coloca em prática. Como por exemplo, não faltar materiais para produção. Então a gestão de materiais vai fazer com que isso nunca aconteça, nunca vai faltar materiais para serem utilizados na produção. A produção ela sempre vai ter os materiais na quantidade correta, na hora correta, na qualidade correta que ela precisa para ela conseguir produzir e entregar o resultado satisfatório que se espera da produção, seja ela qual for. Eu vou reduzir a perda de materiais no estoque e no almoxarifado também, porque se eu só simplesmente compro os produtos de matéria-prima e deixo lá, muitas das vezes quem utiliza matéria-prima, eles podem não ter um controle total de quantidade de uso e tudo mais e eles vão pegando, ou quantidade de giro de estoque também. Imagine o padeiro que ele vai pegando a farinha e ele vai colocando lá, ele leva muita farinha para dentro da padaria e o estoque fica vazio. Aí você vai falar assim, pô, o estoque acabou, vou comprar muito mais. Só que vai ver como ele ficou, não quer ficar dando várias voltas, indo e vindo no estoque, ele pegou tudo aquilo ali e levou para perto dele, deixou lá dentro da padaria e acaba que você acaba errando. Então por isso que a gente pode ter uma gestão de materiais. A gestão de materiais também ajuda a reduzir o tempo gasto para requisitar e entregar materiais, porque eu sei quais são os materiais que serão precisos em dias específicos, dessa forma eu já posso deixar eles separados e facilitar também a requisição e a entrega deles. Além também da gestão de materiais, ajuda a reduzir o excesso de estoque, porque eu sei a quantidade de produtos que eu preciso, a quantidade de materiais que eu preciso, eu vou comprar somente a quantidade exata, eu nunca vou ficar comprando muito mais, porque eu não estou controlando, eu tenho alguém que vai fazer essa parte da gestão. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Essa organização também vai gerar benefícios globais. O que é o benefício global? Aquele que atinge a empresa toda. Como, por exemplo, a redução de custos. Então, a empresa, o grande foco dela, de qualquer empresa, é aumentar a lucratividade e reduzir custos. Logo, a gestão de materiais me permite isso. Ela me ajuda e me dá esse benefício de reduzir custos. A partir de eu conseguir gerar, fazer uma gestão de materiais condizente com o que a organização precisa, os custos acabam sendo reduzidos e, dessa forma, o lucro aumentando. Porque aí vem o segundo benefício, o aumento da margem de lucro. Como os custos estão menores, eu consigo aumentar essa margem de lucro, eu consigo ganhar muito mais dinheiro em cima da mesma produção, porque eu estou gastando menos para produzir, porque tem alguém me ajudando. Eu estou fazendo uma gestão, eu estou controlando a entrada de materiais, eu estou controlando a saída desses materiais, eu estou ajudando a operação a ter um aumento na produtividade. Porque, imagina só, então é a gestão, então se o padeiro precisa de farinha de trigo, ele está precisando de algum material, e esse material já foi comprado na quantidade correta, ele já está ali pronto para utilizar, o padeiro não vai precisar solicitar e esperar que a compra aconteça. Não, já foi feita a compra, já está ali com ele. Então, isso já melhorou a produtividade, a produtividade já aumentou e, dessa forma, fica benéfico para a organização. Também se aumenta a satisfação dos clientes, que não vão ter os seus pedidos atrasados por falta de material. Então, eu tenho ali o material na quantidade correta que o padeiro precisa para fazer o pão, não vai se faltar pão para o cliente comprar, vai se faltar os bolos, não vai se faltar tudo. Então, a ideia é que, de uma simples gestão de materiais, que eu vou simplesmente controlar a entrada, controlar a saída de materiais, aplicar, de fato, a melhor alternativa para a gestão de materiais, eu consigo promover para o meu cliente melhores soluções. O meu cliente, ele começa a ter melhor, o meu cliente, ele vai ter uma satisfação muito melhor porque ele nunca vai ter um produto atrasado, ele nunca vai ter um atraso no produto que ele está desejando consumir. E aí, o que eu preciso fazer para fazer uma boa gestão de materiais? Primeiro ponto, eu tenho que identificar todos os materiais que vão ser utilizados na indústria, na operação, tudo o que eu preciso para realmente produzir. Então, pegando o exemplo da padaria, quais são todos os materiais que eu vou precisar para fazer a produção diária, produção semanal, produção mensal, todos os produtos que eu vendo, o que eu preciso? Eu preciso de açúcar, ovo, leite, farinha, água, preciso de melhorador, preciso de corante, o que eu vou precisar realmente para executar e fazer a produção acontecer. Depois disso, eu vou classificar os materiais. Eu gosto de usar uma classificação, uma classificação por quantidade de uso, ou também eu posso utilizar uma classificação por periodicidade de uso. Por exemplo, farinha de trigo, eu utilizo todo dia? Sim. E que quantidade? Ela é essencial, eu posso colocar uma classificação também. Qual é o grau de importância da utilização dessa farinha? Grau máximo, porque é uma padaria, eu preciso da farinha para produzir o pão. Aí se eu perguntar assim, esse corante vermelho bordô, que é utilizado ali para confeitar bolo, qual é a utilização dele? Ah, eu utilizo uma vez no mês. Beleza. Ele é muito importante. Qual é a quantidade que eu utilizo? Então, ele é muito importante? Não, a quantidade dele é baixa. Se não tiver, a gente usa outro. Então, eu classifico os materiais para que eu possa depois entender qual que eu vou comprar primeiro, qual que eu vou comprar depois, qual que eu não vou comprar e tudo mais. Depois eu vou fazer a gestão de estoque. Eu comprei os produtos, eu fiz a compra, eu vou saber quantos tem no estoque, qual que é a taxa média de saída desses produtos, da usabilidade. Vamos colocar aí que por dia se utiliza 50 quilos de farinha de trigo na padaria. E o meu estoque, eu sei que o meu estoque é de 10 dias. Então, eu tenho lá 500 quilos de farinha de trigo no meu estoque. E eu vou gerir esse estoque, eu vou dizer a hora que eu vou precisar comprar, quando eu vou precisar comprar mais farinha, para que eu sempre tenha ali uma boa quantidade, para que a produção não pare, eu nunca fique sem produzir os produtos da padaria. Eu tenho também que cuidar da qualidade, então eu tenho que sempre manter, prezar pela qualidade, ainda mais quando a gente fala nesse exemplo aqui de produtos alimentícios, é feito com nutricionistas, elas indicam os melhores produtos, é feita toda a parte de nutrição, para que eu possa sempre manter, eu tenho que manter sempre esse mesmo fornecedor. Além de que dentro do estoque também eu tenho que manter o estoque arejado, eu tenho que manter o controle de pragas, para que também os produtos, eles tenham uma qualidade dentro da estocagem também. E eu tenho que planejar as próximas compras. Eu nunca posso comprar de imediato, eu nunca posso comprar de surpresa. Eu tenho que sempre planejar as próximas compras. Que é o quê? Analisar o meu estoque, analisar a quantidade de estoque que eu tenho para poder atender o meu setor produtivo, o led timing da entrega do produto, do fornecedor, e também a disponibilidade do fornecedor em me atender, e assim eu vou conseguir planejar e ter uma maior efetividade dentro da minha gestão de materiais. Espero então que você tenha gostado, espero que você tenha curtido essa aula, espero que você tenha entendido um pouco da gestão de materiais, a importância e um pouco de como fazer. Eu espero te ver na próxima aula. Fique comigo e por enquanto, vamos que vamos! E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br Fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve! Tchau!